Seu nome completo? Thales Menezes Lima Conta a história da droga, da maconha que foi encontrada na sua posse Você comprou essa droga onde? São Gatá Onde? São Gatá Onde é isso? Ingeralde Você comprou essa droga de quem? Eu fui lá na praça, não, eu vi um menino na praça lá Quantos quilos tem ali? Um Um quilo? Um quilo Certo, você tá levando essa droga pra onde? Maranhão Ia vender? Era só pro consumo Um quilo de maconha? Tá certo Você não ia vender não, né, vagabundo? Não, era pra mim não ir em boca, assim Ficar em casa, cegar Você pegou esse ônibus onde? São Gatá, do Minas Gerais Tava indo pra onde? Maranhão Que cidade? Pedreira E você é domiciliado lá? Sou Certo Qual que é a sua idade? 23 23 anos E aí E aí E aí E aí E aí